Música Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira captura estudantes na rua nebetama a Rússia Indonésia e Timor-Leste com o passaporte inválido. Música Cidadão na rua submeteu na proseso de identificação e a cuartel Unidade de Patrulhamento Fronteira Batu Gade afin de apresentar a cumprir a quarentena. E a hora 23, 11, 2021, horas, mais ou menos 11 horas, posto UPF de Arocrânio, captura estudantes na rua nebetama a Rússia Indonésia e o comando UPF Bernardo e tregua na bahia, carantina, amou a Batu Gade, por isso meta bahia, carantina. Além da rua, UPF capturamos cidadão na rua nebetama a tributo Arte Marciais e o si posto administrativo Balibó Municipio Buminaru, a Tumai Dili. 23, 11, 2021, mais ou menos 12 horas, comando UPF aro check-poin e consegue identificar EMA na rua. em torno de motor, em torno da rua, a Rússia Indonésia, em torno de 155 pares, a Rússia Indonésia, em torno de 155 pares. As três mãos não. Depois se viram. As três mãos não voltaram pela manutenção. Em uma rua permaneceram com a U.P.F.. com o U.P.F. para представitar a identificação. E depois foi entregue o comando do município. Antes de que o município comandou o UPF, tinham fouguetes abandonados. Fouguetes não eram, porque eles não tinham fouguetes. Eles não tinham fouguetes, mas eles não tinham fouguetes. Não, eles não tinham fouguetes abandonados. Eles não tinham fouguetes abandonados. Eles não tinham fouguetes abandonados. Em 23 de junho, 19 de junho, o UPF comandou o UPF e consiga. A função de againstigar e agir, a gasolina exibida. Nós vamos cair no município e consiga o processo de e a identificação do município.